O RPP Petrobras é um projeto importantíssimo para a música brasileira. Vou contar que eu me encantei pelo projeto. Há 10 anos atrás, quando excursionava na banda Vanessa da Mata, eu fiz esse mesmo circuito. O projeto abre espaços para a gente tocar em lugares como este. A gente tocou hoje no Palácio das Artes, que é um espaço gigantesco e maravilhoso. O resultado do trabalho é muito bom. E a gente acaba, nesse projeto e nesse percurso, deixando uma marca bem positiva e importante do trabalho da gente. Muito bacana a ideia, muito bem realizada pela Cadena 2. E hoje, 10 anos depois, fico feliz em ver que o mesmo projeto se interessa pelo meu trabalho. Quero parabenizar todo esse investimento que é feito na cultura e na arte brasileira, porque isso é que é o retrato de nossa gente, de nosso povo. E faço contas que isso continue. Com sinceridade, vida longa ao projeto MPV Petrobras. Muito obrigado por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por terem me convidado. 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 Obrigado por terem me convidado.